Oh, glória, 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 glória. Alá de Kamanagasubi Kandaravasobierga. Oh, Deus de poder e glória, Deus tremendo na batalha e na peleja. É nesta noite, meu Pai, de clamor, de oração, de busca, de intercessão. Alá de Kamanagasubi Kandaravasobierga. Que nós estamos, oh Pai, aqui clamando a Tua presença, buscando a Tua face. Meu Deus, que vidas sejam, oh Pai, impactadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Oh, meu Deus, nesta madrugada, meu Senhor, de clamor aqui no monte. Alá de Kamanagasubi Kandarabashanderevasubierga. Nós estamos aqui, clamando a Ti, meu Deus, pedindo o Senhor, meu Pai, que venha de encontro a cada vida, a cada família, a cada pessoa, meu Pai querido, que tenha nos pedido oração, oh Pai, que está sofrendo, oh Deus, passando por situações difíceis. Oh, meu Pai eterno, meu Pai querido, vai libertando nesta madrugada, vai quebrando as cadeias, as correntes, as prisões, vai jogando por terra toda a obra do adversário. Meu Deus, de terça-feira, meu Pai, aqui nos encontramos, oh Senhor Jesus Cristo, uma vez mais, clamando o Teu Espírito Santo, companheiro fiel, amigo de todas as horas, que venha entrar com Tua providência, meu Deus, nesta madrugada, desfazendo, oh Pai amado, toda a obra do adversário, toda investida do inimigo, lá de Kamanagasubi Kandarabashanderebia. Oh, meu Deus e meu Pai, é o clamor da Tua igreja, nesta madrugada, meu Senhor, vai libertando vidas, oh meu Deus, vai quebrando as cadeias, vai quebrando as prisões, oh Pai, vai jogando por terra toda a obra do diabo contra o Teu povo, contra a Tua igreja. Meu Deus e meu Pai, vai repreendendo a insônia, o pesadelo, oh meu Deus, as obras do adversário contra o Teu povo, contra a Tua igreja, meu Jesus, nós sabemos, oh Pai, que não vale encantamento, oh meu Deus, que Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que quebra as cadeias, Tu és o Deus que quebra as correntes, oh Rai, Xedéria, Kalad, Kamanagasubi Kandarabia, Deus de poder e glória, Deus tremendo na batalha e na peleja, leão da tribo de Judá, Tu és o nosso companheiro fiel, Tu és o nosso amigo de todas as horas, meu Senhor, e meu Deus, Xedébi Kamanagasubi Kanto Helifonde Guiassebe, Alábi Kamanarigasubi Korevasubi Éria, vai visitando, meu Deus, cada vida nesta madrugada, meu Senhor, vai quebrando as cadeias, vai quebrando as correntes, e meu Pai, vai desfazendo, meu Deus, toda investida do adversário contra a Tua igreja, contra o Teu povo, meu Deus, nesta madrugada, nós clamamos, oh Pai, nós oramos a Ti, meu Senhor e meu Deus, em prol destas vidas, em prol destas famílias, meu Pai, em prol daqueles que se encontram aflitos, amargurados, oh Pai, aqueles que se encontram, meu Deus, em busca de uma resposta, meu Senhor, sabemos que Tu és o Deus que responde, meu Pai, a oração da Tua igreja, da Tua noiva, do Teu povo, Andagasubi Kandarabashandaravasubi Éria, e nesta madrugada, meu Deus, de clamor e de oração, toda investida do mal, toda seta maléfica e maligna, meu Pai, todo projeto do inimigo seja destruído pelo poder que é no Teu nome, orai, camanague, assubicandorevassobiergue, meu Deus e meu Pai, vai trabalhando nesta madrugada, meu Senhor, vai desfazendo, meu Deus, as obras do inferno contra a Tua igreja e contra o Teu povo, meu Deus, os trabalhos nas cachoeiras, nas matavigi, em terra de cemitério, em catatumba, orai, abaixando a cama, naga, subicandarabashanderebia, meu Deus e meu Pai, nós clamamos a Ti, meu Senhor, vai libertando, meu Deus, as vidas que se contra oprimidas, meu Pai, pela depressão, ó meu Pai, vai libertando, ó Espírito Santo, nesta madrugada, de oração e de clamor, aqui nos encontramos, ó Pai, e cremos, ó Deus, no poder da Tua Palavra, e cremos, ó Deus, que todas as cadeias, as prisões, ó Pai, as investidas do inimigo, orai, calade, camanague, assubicandica e por terra, ó Senhor da Glória, vai trabalhando, ó meu Deus, vai jogando por terra as obras do adversário, vai desfazendo, toda investida do inimigo, contra o Teu povo, contra a Tua igreja, contra a Tua noiva, oraba, axandarabacala, subiergue, meu Deus e meu Pai, nós clamamos por essa nação, por essa nação, meu Deus, nós suplicamos, ó meu Deus, o Teu milagre sobre esta nação, meu Deus, que este vírus, meu Pai, seja paralisado, ó Pai eterno, ó Pai querido, para que o Teu nome seja glorificado, ó Espírito Santo da verdade, anagade, calabaxandarabacandorevasubiergue, ó glória, 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 glórias ao Teu nome, meu Senhor e meu Deus, vem, ó Espírito Santo sobre nós, meu Pai, a cada dia, nos revestindo, nos preparando, meu Deus, para vivermos o que tens o Senhor para nós, meu Pai, vai jogando por terra, meu Deus, toda cilada do adversário, vai jogando por terra, meu Deus, todo plano do inimigo, ó Senhor da glória, Deus de poder e glória, Tu és o santo de Israel, Tu és o guarda, meu Deus, de Tua igreja, Tu és aquele que nos ajuda, aquele que nos consola, Tu és aquele, ó Deus, amigo fiel de todas as horas, ó Espírito Santo, e a Ti nós pomos a nossa confiança, porque sabemos, ó Deus, que Tu és o nosso amigo, sabemos, ó Deus, que Tu estás, ó Pai, no controle de todas as coisas, vem sobre nós, Espírito Santo, vem guardando, meu Deus, o Teu povo, vem guardando, meu Deus, a Tua igreja, ó Rabaxandarabacandorevasubiergue, é muita glória, é muita glória, é muita unção, ó meu Deus e meu Pai, nós sentimos a Tua presença, meu Deus e sabemos, ó Pai, que aonde o Senhor está, meu Deus, o mal não pode prevalecer, vem, ó Espírito Santo, quebrando as correntes, repreendendo, meu Deus, as cadeias, jogando por terras ciladas do inimigo, ó Senhor da glória, vai desfazendo, meu Deus, a macumba, a feitiçaria, o voodoo, a magia negra, vai desfazendo, meu Deus, toda a obra das trevas, ó Senhor da glória, Deus tremendo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, é diante da Tua presença, alabaxandarabacandorevasubiergue, que nós declaramos nesta madrugada, fogo no mulambo do diabo, é nesta madrugada, meu Deus, que nós cremos na vitória, na libertação, na cura, meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus das madrugadas, Tu és o Deus que visita Teu povo nas madrugadas, alabaxandarabacandorevasubiergue, e nesta madrugada, meu Deus, vem abrir o céu sobre as nossas vidas, vem abrir o céu sobre a Tua igreja, vai desfazendo, meu Deus, toda a obra de inveja, toda a obra de olho grande, meu Pai, toda a obra, meu Deus querido, contrária, meu Deus, o Teu povo, e a Tua igreja vai jogando por terra, alabaxandarabacandorevasubiergue, meu Deus e meu Pai, nesta madrugada, meu Senhor, aqui nos encontramos, ó Pai querido, de joelhos dobrados, perante a Tua face, e cremos no poder do Teu Espírito Santo, e cremos, ó Deus, que o Senhor muda a história daquele que crê na Tua palavra, vem, ó Senhor Jesus, nesta madrugada, aladicalabaxandarabacandorevasubiergue, mudar a história, meu Deus, desta pessoa, meu Deus, vida sentimental amarrada, vida financeira amarrada, vai jogando por terra, meu Deus, o enxu seticadeado, vai repreendendo, meu Deus amado, o enxu, meu Deus, tranca a rua, ó Espírito Santo, vai queimando essas entidades, vai mandando fogo no mulambo do diabo, meu Deus, e desfazendo toda a obra do inimigo, ó Radicamanagasubicandaravasubiergue, meu Deus e meu Pai, meu Deus querido, cada pedido de oração, meu Pai, irmã Silvana Barbosa, meu Deus que clama, meu Deus pedindo, aleluia, para apresentar o esposo, meu Deus, ah, meu Deus, ao mim nascimento, meu Deus, aleluia, meu Deus amado, entra com Tua providência, vai dando vitória, vai jogando por terra as obras do adversário, visita Marcelo Farias, visita, meu Deus, Renata Barbosa, ó Glória, 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 Glórias ao Teu santo nome, é diante da Tua santa e gloriosa presença, que é a que nos encontramos, ó meu Deus e meu Pai, para que o Senhor venha agir, meu Deus, para que o Senhor venha quebrar as cadeias, quebrar as corrente, para que o Senhor venha jogar por terra as obras do adversário, meu Deus e meu Pai, nesta madrugada, Te clamamos, ó Deus, nesta madrugada, nós oramos a Ti, meu Senhor, e cremos, ó Papai querido, ó Papai amado, que Tu és o Deus, que responde a oração da Tua igreja, que Tu és o Deus, que atende ao clamor do Teu povo, pois a Tua palavra nos diz, ó meu Deus, que os Teus ouvidos, não estão agravados, para que não possa ouvir, nem Tua mão encolhida, para que não possa salvar, ó Espírito Santo da verdade, vai trabalhando, meu Deus, em cada coração, em cada vida, vai trabalhando, meu Deus, em cada pessoa, vai jogando por terra, meu Deus, as ciladas do diabo, as armas forjadas do inimigo, meu Deus, que venha cair por terra, pelo poder que há no Teu nome, ó Espírito Santo da verdade, alá de cala, subi, candará, vá sobier, nesta madrugada, meu Deus, eu coloco diante do Senhor, meu Deus, aqueles que têm nos pedido oração, ó Pai, ah, meu Deus, área, meu Deus, amado de saúde, área, meu Deus, meu Deus, áreas profissionais, vai jogando por terra, meu Deus, as cadeias, vai quebrando, meu Deus, as obras do inimigo, contra o Teu povo, e contra a Tua igreja, ó Senhor da glória, Deus tremendo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, é diante da Tua presença, que nos encontramos, nesta madrugada, pra clamar, é diante da Tua presença, que nos encontramos, nesta madrugada, para orar, orar, baixandarabacandorevassubiergue, e a Tua palavra nos diz, ó meu Deus, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão, vem, ó Espírito Santo, trabalhando nesta madrugada, vem, ó Espírito Santo, nesta madrugada, jogando por terra as cadeias, as prisões, ai, calai de quelefomineguia subcandarabia, vem, ó Espírito Santo, nesta madrugada, visitando os corações, meu Deus, desfazendo, meu Senhor, tudo que o inimigo tem planejado, arquitetado, contra o Teu povo, meu Deus, que o Senhor possa entrar, com Tua providência, meu Deus, aquele, ó Pai amado, que já está conosco, nesta madrugada, de oração, meu Deus, que o Senhor possa estar quebrando, essas cadeias, essas correntes, essas obras, do adversário, contra esta vida, ó meu Deus, causas na justiça, meu Deus, ele é Deus, que entra com providência, e Deus, Tu és o guarda de Israel, meu Deus, e nós cremos, Pai, no poder do Teu Espírito Santo, ou glória, 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 glória a Deus, a darabacala subiergue, o meu Deus, manda falar, nesta madrugada, que causa na justiça, ele está entrando, com providência, a lávia subiergue, Dani Gonçalves, eu vejo Deus, entrando com providência, vida sentimental, levade, cala subiorgue, na bandaragácia, meu Deus, e meu Pai, e vai trabalhando, meu Senhor, vai jogando por terra, meu Deus, toda amarração, vai jogando por terra, todas as obras do adversário, vai trabalhando, meu Deus, nos corações, nesta madrugada, Tu és o Deus, ó Pai, que manifesta o Teu poder, e a Tua glória, meu Deus, e essa madrugada, é madrugada de oração, é madrugada de clamor, é madrugada de busca, pelo Teu Espírito Santo, ó Senhor da glória, Tu és o Pai eterno, meu Pai querido, Tu és o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Tu és a resplandecente estrela da manhã, Tu és o leão da tribo de Judá, Tu és o alvo, o ômega, o começo e o fim, Tu és aquele, meu Deus, que há de mudar a história, desta nação, meu Deus, e meu Pai, e Tu és o Deus, que dá um basta, meu Deus, nesta pandemia, meu Deus, centralizando tudo, meu Pai amado, ajustando tudo, meu Deus, e meu Pai, vem, ó Espírito Santo de Deus, ah, meu Deus, agia em cada vida, em cada família, agia, meu Deus amado, em cada coração, ó meu Pai, quebrando as cabeias corrente, as prisões, ó Pai, tudo que o inimigo planejou, arquitetou, ó Senhor da glória, vai entrando com Tua providência, vai libertando vidas da depressão, do pânico, do medo, ó meu Deus, da crise, de ansiedade, vai libertando vidas, meu Pai querido, e meu Pai amado, nesta madrugada, nós clamamos, e clamamos, e oramos, e buscamos a Tua face, ó Senhor da glória, Deus de poder e glória, é diante da Tua presença, que nós clamamos, e oramos, e buscamos a Tua face, meu Deus, e cremos, ó Pai querido, no poder da oração, que é feita na madrugada, ó meu Deus, e meu Pai, aonde houver um coração, meu Deus, aberto, aonde houver uma alma, meu Deus, sedenta, alaba, xandarava, subiergue, meu Deus, que o Senhor possa estar visitando esta vida, que o Senhor possa estar visitando este coração, que o Senhor possa estar desfazendo, meu Deus, com as barreiras, ó meu Deus, com os impedimentos, ó Pai, ó Pai querido e Pai amado, nós oramos, ó Deus, pedindo o Senhor, que venha agir em prol desta nação, que venha, meu Deus, jogar por terra as obras do adversário, ó ralaba, xandarabla, candoreva, subiergue, Deus de poder e glória, Deus tremendo, Deus maravilhoso, tem de misericórdia, meu Senhor, desta nação, tem de misericórdia, meu Senhor, deste povo, ó Senhor da glória, ó Papai querido, é diante da Tua face, que nós oramos, ó Pai, uma vez mais, pedindo o Teu milagre, uma vez mais, pedindo a Tua misericórdia, meu Deus e meu Pai, vai agindo, meu Deus, em prol desta nação, vai tendo de misericórdia, meu Deus, da Tua igreja, sobre a face desta terra, alabla, xandarabla, candoreva, subiergue, meu Deus e meu Pai, nós Te exaltamos, e Te bendizemos, ó Pai querido, na beleza da Tua santidade, para que o Senhor venha agir, meu Deus, para que o Senhor venha quebrar as cadeias, quebrar as correntes, meu Deus, tira toda insônia, todo pesadelo, todo mal-estar, meu Deus amado, estas almas, estas vidas, meu Deus, xandarabacalassubiergue, que não tem encontrado paz, que não tem andado em paz, meu Deus, vai jogando, meu Pai amado, por terra, as obras do adversário, vai trazendo paz, é esse coração, paz, é esta alma, oralabaxandarabacandarabassubiergue, tome em Tuas mãos a campanha, meu Senhor, tome em Tuas mãos a carruagem de fogo, tome em Tuas mãos o ministério, meu Deus, esta igreja, que nesta cidade de mundo novo, no estado da Bahia, oralabaxandarabacalassubiergue, tome em Tuas mãos, meu Deus e meu Pai, estas vidas, ó Pai, que estão em busca de paz interior, meu Deus, vai colocando a Tua paz, meu Deus, sobre cada coração, vai tirando a agonia, vai tirando, meu Deus, as obras do diabo, contra estas vidas, aladicalassubicandarabassubiergue, meu Deus e meu Pai, nós Te bendizemos, ó Senhor, Te exaltamos, ó meu Deus, na beleza da Tua santidade, vem nos guardar, meu Deus, assim como a galinha, acolhe debaixo das Suas asas, Seus pintinhos, ó meu Deus, vem guardar, meu Deus, as nossas vidas, vem, ó Espírito Santo, nos segurar, meu Deus, em nossas mãos, para que possamos continuar firme, para que possamos, ó Deus, continuar constante, diante da Tua santa e gloriosa presença, oralabaxandarabacalassubiergue, vai jogando por terra insônia, nós repreendemos nessa casa insônia, o pesadelo, nós repreendemos nessa casa, meu Deus amado, todo o Espírito contrário, vai passando Tua vassoura de fogo, vai desfazendo, meu Deus, as obras do diabo contra esta família, contra estas pessoas que me ouvem, a Tua palavra nos diz, ó meu Deus, em Romanos capítulo 10, e verso 17, que de sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é da Tua palavra, ó Espírito Santo de Deus, alabaxandarablacandaravassubiergue, ó Espírito Santo de Deus, alabaxandarablacandaravassubiergue, na banda ásia, vai jogando por terra, meu Deus, as obras do adversário, vai agindo, ó meu Senhor, em prol de cada vida, meu Deus, nós cremos, ó Pai, aleluia, que grandes coisas tem o Senhor, a fazer e a realizar, meu Deus, no meio do Teu povo, ó Pai eterno, e Pai querido, e como igreja, nos encontramos aqui, nesta madrugada, é para aclamar, meu Deus, é para buscar a Tua face, é para declararmos, meu Deus, que somos dependentes de Ti, meu Senhor, e meu Deus, ó Raikandarassubiergue, acantui, elefomini, guiasse, ó Raplaxabadai, calabaxandarabacandoresse, meu Deus, e meu Pai, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso auxílio, ó meu Deus, vai guardando, meu Deus, a cada vida, vai protegendo, meu Deus, a cada vida, vem, ó Espírito Santo de Deus, agir, meu Deus, em cada causa, agir, meu Deus, em cada necessidade, ó Senhor da glória, ó Deus todo poderoso, é diante da Tua presença, que nós Te exaltamos, Te glorificamos, Te bendizemos, ó meu Deus, porque o Senhor fizestes, meu Deus, grandes coisas, em prol, meu Pai amado, desta nação, meu Pai, porque grandes coisas, o Senhor tem feito, está fazendo, em prol desta nação, meu Deus, e meu Pai, trabalha, meu Senhor, de uma forma poderosa, em cada vida, em cada família, meu Deus, e meu Pai, nós cremos, ó Deus, no poder da oração, da madrugada, ó meu Deus, e se porventura, esta pessoa que me ouve, meu Deus, que já não sabia mais, o que era uma noite tranquila, ah meu Deus, começa a trazer um sono, ó rádio, que ela é fome, negue a subcandarabia, começa, meu Senhor, trazer um sono, meu Deus, alava, subcandarabandaracébia, e vai agindo, meu Deus, em cada vida, vai agindo, meu Deus, em cada família, ó Espírito Santo, de Deus, xandaga, subcomanaracé, a laicante, o revasso, o biorguiné, de candorresse, ó Senhor, da glória, ó Deus, todo poderoso, leão da tribo, de Judá, alebandarabacantore, valabaxandarabacandoresse, ó meu Senhor, e meu Deus, é o clamor, meu Deus, que fazemos a Ti, meu Pai, nesta noite, nesta madrugada, meu Senhor, neste primeiro dia, meu Deus amado, neste segundo dia da semana, ó Senhor da glória, ó grandão da galiléia, anacalatio, calefomini, guiasubierg, ó meu Senhor, e meu Deus, vem, ó Pai, sobre o Teu povo, vem, ó Pai querido, sobre a Tua igreja, vem, ó Papai querido, sobre a Tua noiva, anaykelefomini, guiasubicandarabia, meu Deus, e meu Pai, vem, ó Pai querido, sobre nós, meu Senhor, vem, ó Pai querido, sobre a Tua igreja, ó meu Deus, aleluia, 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 é o clamor, que nós fazemos a Ti, meu Pai, nesta madrugada, madrugada, de oração, e de clamor, e de busca, pelo Teu Espírito Santo, ó meu Deus, e meu Pai, toma em Tuas mãos, ó Deus querido, as viagens, meu Deus, deste mês, ó Pai amado, toma em Tuas mãos, levando a Tuas filha, guardada e amparada, meu Senhor, e meu Deus, também peço a Ti, meu Pai, vai abrindo porta, onde não tem porta, meu Deus, Tu és o Deus que surpreende, e nós clamamos, clamamos, clamamos a Ti, meu Senhor, na certeza que Tu estás, ó Pai querido, ouvindo, o clamor da Tua igreja, o clamor da Tua noiva, ó Rabaxandarabacandoreva subiergue, vem, ó Espírito Santo, sobre nós, meu Senhor, vem, ó Espírito Santo, sobre a Tua igreja, ó meu Deus, ó meu Senhor da glória, vai trabalhando, meu Deus, vai visitando, meu Senhor, cada coração, a lava, a subcanto, o ré de calaide, o calefome, negue a subiergue, ó meu Senhor, e meu Deus, é diante da Tua face, da Tua presença gloriosa, que nos encontramos, ó meu Senhor, que nós cremos, ó meu Deus querido, ó que o Senhor, meu Pai amado, ó Senhor Jesus, ó meu Deus eterno, há de realizar, meu Deus, projetos, meu Deus, na vida, daqueles que verdadeiramente, meu Pai, tem compromisso com o céu, tem compromisso contigo, ó meu Deus, vai realizando projeto, meu Deus, em corações, em vidas aqui, meu Pai, para a honra e glória do Teu Santo e Precioso nome, ó Espírito Santo, ó glória, 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 e a Deus, andará bacando, revá subiergue, ah meu Senhor, e meu Deus, e meu Pai, nós Te exaltamos, ó Espírito Santo, nós Te glorificamos, ó meu Papai querido, pelas Tuas belezas, meu Pai, Te glorificamos, pela Tua misericórdia, Te glorificamos, ó meu Deus, porque o Senhor, tem cuidado, ah meu Deus, daqueles que confiam em Ti, daqueles que tem posto a confiança em Ti, ó meu Deus, ah Senhor da glória, vai agindo, meu Deus, em cada vida, em cada coração, vai quebrando as cadeias, vai quebrando as correntes, vai quebrando as prisões, ó meu Deus, e meu Pai, vai libertando o Teu povo, da asfiquecia religiosa, vai libertando o Teu povo, da religiosidade, ó Rala, Blachandara, Blachandore, Vassubiergue, meu Deus, e meu Pai, é diante da Tua presença, meu Senhor, que nós estamos clamando aqui, nesta madrugada, que nós estamos colocando, a nossa vida, em disposição, para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar, meu Senhor, ou Rala, Blachandara, Blachandore, Vassubiergue, meu Deus, e meu Pai, ó Senhor da Glória, Deus Todo-Poderoso, olha o clamor da Tua igreja, olha o clamor do Teu povo, ó Espírito Santo, vai dando força, aquele que se encontra cansado, vai dando coragem, meu Senhor, aquele, meu Deus, que tem pensado em desistir, orala, Blachandara, Blachandara, Vassubiergue, ó meu Deus, e meu Pai, vai visitando a missionária Camila Silva, meu Pai, ali em Jandira, São Paulo, vai visitando, meu Deus, cada pessoa que já se faz presente, a meu Deca, Manai, Candoré, Cicandoré, de Calassubiergue, meu Deus, e meu Pai, Tu és o Santo de Israel, Tu és a resplandecente estrela da manhã, meu Deus, dá uma semana de paz a Teus filhos, uma semana de vitória, ó meu Senhor e meu Deus, alava, subicandara, baixandara, vassobiergue, meu Deus e meu Pai, Tu és o nosso amigo, Tu és, ó Deus querido, nosso companheiro, de todas as horas, ó Senhor da glória, ó Deus todo poderoso, e nós cremos em Ti, meu Pai, nós confiamos em Ti, meu Senhor, porque sabemos, ó meu Deus, que o Senhor é bom, e que a Sua misericórdia estende-se de geração, em geração, ó meu Deus, ó glória, 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 glórias ao Teu nome, meu Senhor, alebandarabaxandaradikandorevasubiergue, ó Senhor da glória, ó Deus todo poderoso, ó leão da tribo de Judá, alaikamanagasubiergue, meu Deus, todo o trabalho que está sendo, meu Deus amado, todo o refeito, vai desfazendo, meu Deus, as obras do adversário, ó Senhor da glória, vai trabalhando nos corações, é que nesta hora, meu Deus e meu Pai, vai curando, vai libertando, meu Senhor, vai jogando por terra, meu Deus, as ciladas do adversário, as ciladas do inimigo, ó Senhor da glória, ó glória, glória, glórias ao Teu nome, meu Jesus, vem, ó Pai eterno, sobre nós, meu Deus, agindo, operando o Teu milagre, porque Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que age, Tu és o Deus, ó Pai querido, que nos visita, com a Tua infinita graça e misericórdia, ó glória, aleluia, Senhor da glória, ó Senhor da glória, aleluia, glória, 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 glórias ao Teu nome, meu Senhor e meu Deus, alá de cala subiergui, na banda aragácia, abençoa, meu Deus, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, meu Pai, nós oramos, ó Deus, declarando as Tuas bênçãos, em nome de Jesus de Nazaré, amados e queridos irmãos, estarei colocando uma vírgula, esse culto de oração aqui, aleluia, porque eu tenho que tirar o meu particular com Deus aqui agora, alá baixandará vá subierguia, mas que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e creia, é um novo tempo de Deus para a sua vida e para a sua casa, para a sua família, creia, Deus manda falar e eu entrega, o novo de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família em 2021, creia, glória a Deus, amados e queridos irmãos, fiquem todos na santa e preciosa paz, dará bacalá subierguia, aleluia, porque eu tenho que ter meu momento aqui com Deus, aleluia, e eu vou estar orando até agora, glória a Jesus, nessa última oração, eu quero que você pegue um copo com água, alá baixandará vá subierguia, pegue um copo com água, quem pegou o copo com água, escreve aí copo com água, quem já pegou o copo com água, escreve aí copo com água, que eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, nessa madrugada, aleluia, você vai testemunhar milagre, você vai testemunhar o que Deus faz, neguia subi calabaxandará bacai, escreve aí copo com água, glória, 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 glória a Deus, xandará bacala subicandará bandácia, a paz irmã Joselma dos reis, aleluia, Daniela e Silva, a paz do Senhor, Karen, Soares, louvado seja Deus, Ele é Deus que socorre, Ele é o socorro bem presente, na hora da angústia, alá baixandará bacala subierguia, aleluia, copo com água, quem já pegou o copo com água, escreve aí copo com água, Wilmara, Deus é contigo filha, Karen Soares, camandará baixandarábia, vida sentimental e familiar, Deus está entrando com providência, aleluia, escreve aí copo com água, que eu vou orar nesse momento agora pela sua vida, em nome de Jesus, Pai, cada pessoa, meu Deus, que apossou de um copo com água nessa madrugada, que está em busca de um milagre, em busca de uma cura, em busca de uma libertação, oh glória, glória, glórias ao teu nome, meu Deus, eu como ministro da tua palavra, meu Pai, quero impetrar a tua bênção sobre esta vida, sobre esta família, sobre esta pessoa, meu Senhor e meu Deus, degue a subcantore, vasubiergue na bandaragácia, vai visitando, meu Deus, essa pessoa que apossou de um copo com água nessa madrugada, vai arrancando, meu Deus, os tumores, os caroços, a raiz cancerígena, meu Pai, vai tirando, meu Deus, o inchaço, a dormência, a dor no peito, a dor nas costas, a dor de garganta, a dor de cabeça, a sinusite, a rinite, vai tirando, meu Deus, nessa madrugada, o problema de coluna, meu Senhor, o bico de papagaio, a hérnia de disco, meu Pai, a trombose, a artrose, a artrite, candagá subicalabaxandarabacalassobiergue, vai tirando, oh meu Deus, nessa madrugada, das doenças, meu Pai, cancerígenas, meu Pai, a cólica rinal, oh Pai, a pedra na vesícula, vai jogando por terra, a lávia subcantorevasobiergue, meu Deus, e meu Pai, nós clamamos, e oramos, e buscamos, a Tua face, e declaramos, oh meu Deus, sobre a vida dos irmãos e irmãs, oh Pai, que estão ao alcance da nossa voz, meu Deus, que o Senhor possa entrar com Tua providência, desfazendo, meu Deus, todo o espírito de doença, de enfermidade, alabaxandarabacandarabassobiergue, vai agindo, meu Senhor, vai jogando por terra, oh meu Deus, na autoridade, que há na Tua palavra, e pelo poder, que há no Teu nome, oh meu Deus, e meu Pai, nós repreendemos, toda a obra das trevas, toda a obra do mal, oh Deus, contra estas vidas, contra estas pessoas, vai agindo, meu Deus, vai desfazendo, meu Senhor, as obras do inimigo, Tu és o Deus, que desfaz as obras do diabo, Tu és o Deus, oh Pai, que quebra as cadeias, as prisões, Tu és o Deus, oh Pai, que liberta, e nós cremos, no poder da Tua palavra, nós cremos, oh Espírito Santo, no poder do Evangelho, e nesta madrugada, meu Deus, aonde houver, meu Deus amado, nesta hora, alabaxandarabacandorevassobiergue, uma pessoa com um copo de água na mão, meu Deus, essa pessoa que está com a artéria entupida, essa pessoa que está sentindo um inchaço, no coração, alabaxandarabacandorevassobiergue, em nome de Jesus, doença maligna, obra das trevas, sai, nome de Jesus, dessa vida, sai, nome de Jesus, dessa casa, sai, nome de Jesus, desse corpo, alabaxandarabaxandarabacandorevassobiergue, em nome de Jesus, toda cadeia, toda prisão, toda obra do inferno, em nome de Jesus, sai, todo mal, em nome de Jesus, glória a Deus, levante para cima o seu copo com água, diga comigo, Salmo 91, e verso 10, alabaxandarabacandorevassobiergue, diga comigo, Salmo 91, e verso 10, diga comigo, nenhum mal me sucederá, e nem praga alguma chegará à minha tenda, diga comigo de novo, nenhum mal me sucederá, e nem praga alguma chegará à minha tenda, alabaxandarabacandorevassobiergue, bebá água com fé, em nome de Jesus, aleluia, e testemunhe o seu milagre, testemunhe o seu milagre, porque nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, que você guarde essa palavra no seu coração, alabaxandarabassobiergue, porque o Senhor é contigo para te dar vitória, te dar livramento, livramento de morte, livramento de doença, livramento de enfermidade, livramento, camandagassobiergue, sobre a tua vida e tua família, Deus manda profetizar, é uma semana de livramento, e você vai testemunhar os livramentos, glória a Jesus, aleluia, fiquem todos na santa e preciosa paz, pois eu tenho o meu particular agora de oração, e quem desejar falar conosco, pode nos chamar via o WhatsApp, eu vou deixar meu WhatsApp aí para você que desejar falar conosco, naga subi calabaxandarabia, glória a Deus, aleluia, esse é o nosso WhatsApp, naga subi calabaxandarabia, naga subi calabaxandarabia, se você que desejar falar conosco, é só enviar a sua mensagem via o WhatsApp, nós estaremos lhe respondendo em nome de Jesus, fiquem todos na santa e preciosa paz, tenham todos uma madrugada de bênção, de vitória, de sonhos e revelações, glória a Deus, e que você tome posse da sua cura, do seu milagre nessa noite, em nome de Jesus, fiquem na santa paz e até o próximo culto, se assim o Senhor quiser, e se assim o Senhor nos permitir, Deus em Cristo te abençoe, te guarde, te proteja, te ilumine, no nome santo de Jesus Cristo, e até o próximo culto, querendo Deus, glória a Jesus, aleluia, compartilhe, alcance mais vidas, através desse culto de oração, louvado seja a Deus,